A luz que me guia é muito mais forte do que as dificuldades que me cercam. Tenham fé e um bom dia. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao canal da Helena Brasil. Luciano Camargo mostrando a cidade de Arasatuba ontem de manhã, que estava bem chuvosa, que antecedia ao show da dupla na cidade. Ele mostra esse momento já na cidade. Olha só o vídeo aí para vocês verem. Alô Arasatuba! Gente, olha a chuva que está caindo hoje aqui. É, mas não vai atrapalhar o show mais tarde não. Então bora cantar com vocês hoje. Demais! E durante o show à noite, ele cantou e legendou Aquele momento em que você se empolga e manda um recado para as filhas Isabela e Helena. Essa é para vocês, minha filha. Gente, esse amor me embriaga o tempo todo. Olha ele cantando e fazendo gestos. Porque quando as filhas dele estão no show, elas dançam e cantam essa música com o pai. Olha só este momento no vídeo de Luciano Camargo. Bom, e Luciano recebeu com todo carinho no seu camarim a sua fã, Donazinha, que ficou bem emocionada com o artista ali no camarim. Olha só este momento. Olha do lado dele, que nós vamos bater a foto assim, olha. Vira para cá, Donazinha. Olha aqui. Olha que beijo gostoso. Tá aí, pessoal. Donazinha, este momento já é na cidade de Jales hoje. Donazinha foi ali até o camarim de Luciano Camargo dar um abraço, se emocionou ao ficar perto do ídolo Luciano Camargo. E ele, com todo carinho ali, deu maior atenção à sua fã ali na cidade de Jales. Bye, bye, gente. E aí E aí E aí E aí Amém.